E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Luiz Lobo aqui, vou trazer um negócio pra vocês hoje que eu estava pensando há bastante tempo e eu acho que é uma forma de ajudar a galera e deseja aí ter o Farming 22. Então é o seguinte galera, eu pensei e achei uma forma de a gente conseguir aí ajudar as pessoas com o Farming 22, adquirir o Farming 22. Como que vai ser isso? Eu pensei em criar uma rifa, um valor aí de 6 reais, né? 6 reais pra você conseguir um Farming 22, eu acho que é muito barato. E como que vai funcionar? Bom, vou deixar pra vocês aí embaixo o link do Mercado Pago, onde você vai fazer o pagamento da maneira que você escolher. Depois que se você fizer o pagamento, você vai estar enviando pra mim um e-mail com o comprovante e o seu nome pra ser inserido no sorteio, tá? E o seguinte, quando vai ser o sorteio? Como vai funcionar o sorteio? Eu vou colocar todos os nomes dentro de um aplicativo e esse aplicativo vai sortear o nome. Ah, mas vai ser quando? Vai ser um Farming? Então, aí é o seguinte, nós vamos ver quanto o valor vai ser arrecadado, eu vou mostrar pra vocês o valor. E quando bater o valor do Farming, aí eu sorteio. Se até novembro não bater o valor do Farming, que é o Farming 22, eu não sei o valor correto ainda, vamos dar uma conferida aqui, quanto que está o Farming hoje. Vou pesquisar aqui, vou pesquisar aqui, Farming 22. Farming 22, 159 reais. Quando bater esse valor, 159 reais, eu sorteio. Se não bater, a gente faz aí no início de novembro, um pouco uma semana antes aí de lançar o jogo. Beleza? Espero que vocês entendam como é que vai funcionar, como que vai ser. E pode ter certeza, vamos ajudar. Se der mais, se der mais que o valor do jogo, a gente vai sorteando até o lançamento dele, beleza? Vamos aí disputando, vamos sorteando cada dia, cada mês, se bater o valor. E você, quando clicar nesse link que eu vou deixar aí embaixo, você vai vir pra essa tela aqui, onde você vai escolher a forma de pagamento. Eu coloquei pra cartão, Pix, boleto, boleto de lotérica, débito virtual da caixa, Paypal. E vou deixar esse link aí. Qualquer dúvida, me chama nesse e-mail, que eu vou deixar aí embaixo também, que é o meu e-mail. Pode mandar pra mim. E lembrando, assim que fizer o pagamento, me manda o comprovante e o seu nome completo, que eu vou colocar no aplicativo pra ser sorteado no dia. Aqui, bater o valor do jogo, 160 reais, né? 159. ou no início de novembro, uma semana antes aí do lançamento do Farm 22, beleza? Sugestões, dúvidas ou preocupações, deixe aí no comentário. Aquele abraço, valeu, falou e fui!